E aí filha arada, sejam bem-vindos ao canal Pai Também Joga, joga no Jó, é isso aí, hoje estamos começando com mais um vídeo aqui de Fortnite E é muito importante que você compartilhe os nossos vídeos porque o YouTube não está recomendando o nosso canal, olha que beleza YouTube, muito obrigado pelo seu carinho, galera, todo mundo que tá vendo, tá vendo ou pelo Instagram, ou pelo Facebook, ou por notificação Recomendação, velho, zero, em 24 horas o que pega o vídeo de views é pegou, depois não pega mais, então tá bem complicado Quanto com a gente de vocês que gostam do canal, gostam do conteúdo, pra compartilhar nesse vídeo, como pelo menos é um amigo Ou todo dia você entra no canal pra procurar os vídeos novos que estão aqui, todo dia tem vídeo novo, beleza? Já chega na tinta do seu like, se inscreve no canal se não é inscrito e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo, galera Vamos que vamos, e vou direto para a loja de itens, sim, olha só o que temos aqui na loja de itens Acordamos cedinho hoje, atualização, 5 horas da manhã, pra trazer pra vocês isso aqui, ó Dribble, é essa skin que está aqui, os grandes feitos são eternos Parte do conjunto enterrada, estilos desbloqueáveis, tá? Olha, os estilos que ele desbloqueia são vários, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, esse aqui, ele desbloqueia esse rosa, esse amarelo e este vermelho Aí temos aqui o rebote, olha só que da hora essa skin, achei muito bonita ela Ela vem com cabelo rosa, os outros estilos ela fica com amarelo e ela fica aqui vermelhinha O cabelo rosa achei mais da hora de todos Lembrando que você comprou essas duas skins por 1800 V-Bucks Então você não esqueça de ver se você está apoiando o pai na loja BD Pai Também Joga, galera, coloca lá, BD Pai Também Joga, simples, assim, ó E aceitar não custa nada pra você antes de comprar essa skin Coloca o pai na loja que ajuda demais, beleza? Eu vou comprar aqui as duas skins por 1800 V-Bucks Lembrando que a gente desbloqueia dois desafios, tá? Que a gente desbloqueia uma mochila muito louca deles Que tem 18 estilos, se eu não me engano, acho que é isso 8 estilos, 8 estilos, é muita coisa, velho Vou comprar já, vem pro papai Vem! Uhul! Pacotão enterrada, comprei, moleque E se você quer ganhar essas skins, comenta aí qual que é a sua favorita A rebote ou a drible e fala Pai, eu quero ganhar esse pacotão enterrada, beleza? Comenta aí, pegou meio mal? Pode ser que sim Pai, eu quero ganhar as skins da NBA Comenta aí, tá? NBA, pode ser NBA? Pode ser, pode ser Comenta aí embaixo que eu quero ganhar essas skins da loja Pai, que eu, como vocês estão acompanhando Quem acompanha o meu Instagram, segue lá Pai Também Joga no Instagram Eu estou presenteando a galera no meu Instagram Com skins do John Wick, presenteei Presenteei 20 passes de batalha Então a gente tá dando muita skin pra galera, beleza? Além disso galera, além de eu premiar vocês Não esqueça de apoiar o Pai lá na loja, hein? Ó aqui, ó as mochilas deles aqui, ó Qualquer um desafio para receber um índice de recompensa Mochila de skate, tá vendo? Então a gente vai desbloqueando aqui Spray, vários estilos da mochila Que é um skatezinho Olha que da hora esse aqui, velho Da bananinha Muito top E tem uns sprays Muitos estilos desbloqueáveis Tem até o cremosinho aqui, ó Da hora, né galera? Então vamos que vamos jogar esse novo modo Que é o centro da cidade Vamos ver como que vai funcionar esse desafio, beleza? Eu já tô no nível 63 E é isso Segue o meu Twitter Pai Também Joga e meu Instagram E já deixa o seu like E compartilha com o amigo, cara Porque tá complicado O YouTube tá trolando horrores, velho Horrores demais, tá? Então eu conto com a ajuda de vocês Pra gente mandar ver Vamos ver como vai funcionar esse modo Aguardando os jogadores Eu não joguei o modo É a primeira vez que eu vou jogar o modo Junto com vocês, tá? É bem estranho Inicia Inicia automaticamente Apoia o criador Olha que legal E exibir detalhes Apoia o criador Não, não, não Apoia o cara não Apoia o pai Também joga aqui, cara Isso é louco, mano Tem que apoiar o pai e também joga Exibir detalhes É o H Ocultar detalhes Ok Ele tá meio Meio estranho assim Tá meio Não dando uma travadinha Mas talvez essa grade aqui Tá dando uma dor na cabeça, velho Aí, vai anunciar em 15 segundos Tem um maluquinho aqui do meu lado E aí, carinha Beleza? Beleza? E aí, como você tá, meu parceiro? Tá de boa? Vamos dançar? E aí? Tá saindo olhando Tá saindo olhando Vamos lá Começou o jogo Vamos ver como funciona Tá com ping de 23 ali Beleza Vamos ver como que vai funcionar Esse mod aí, moleque Tô curioso E você? Apoia o pai na loja? Comenta aí embaixo Ou apoia o pai na loja Você que apoia Você é bravo, tá? Vai Começou O que aconteceu? O que ele tem que fazer? Tem que bater nesse cara? Mano, não sei o que tá acontecendo, velho Meu Deus, que loucura, velho Que loucura Que que é isso, velho Que moda é esse? Que loucura é essa? Tenho que pegar as moedinhas? Ai, meu Deus do céu, velho Caramba, não entendi nada De ser moda aqui não, hein Que isso, velho Corre mais rápido? Vai, vai Corre mais rápido, cara Nossa, eu voei, velho Ah, tá Bolinha aqui pra gente jogar Vou pegar as moedinhas Peguei as moedinhas Show Beleza Você pega as moedinhas aqui Legal, legal Oh Os caras tão empurrando os outros aqui Você joga essa bolinha no chão Pra pegar as moedas Cara, que modo estranho, velho Que modo cabuloso é esse, velho Caramba, velho É muito estranho, muito estranho Na moral Muito estranho, muito estranho Parece um Sonic, tá ligado Tô péssimo nesse modo Tô péssimo, tô péssimo Tô pra pegar as moedas aqui Beleza Tô péssimo nesse modo Vamo aí, vamo aí É corrida Ah, é quem pega mais moedas Que tá em primeira É isso Vamo lá Cheguei, cheguei E aí Acabou já o modo? Não, né Vai, cara Ele falha Ele falha a bolinha, velho Ele dá uma falhada na bolinha Como assim, velho? Meu Deus do céu Ó, ó, ó Boneco cabuloso, velho Cara, sinceramente Achei bem estranho esse modo, velho Bem estranho Bem estranho Parece que tá lagado Sei lá Ele fica meio travando Beleza Vem mais umas moedinhas aqui 47 moedas O cara me trancou aqui A parada não funciona direito Igual no jogo normal Ele não funciona igual no jogo normal Tá ligado? Ó Não vai vir pra onde eu quero Ele podia ter um skate no pé, né? Podia ter um skate no pé Não curti muito não, hein? Podia ter um skate no pé Sei lá Do que ficar patinando assim No nada 65 moedas Eu peguei Cara Sinceramente É um modo bem estranho Vocês curtiram? Comentem aí embaixo Eu não Eu não sinceramente Acho que não gostei não, hein? Tipo, sei lá Esturava outra coisa Tá ligado? Agora começou a bolinha a funcionar Pra onde que eu quero que ele vá Ele anda bem Eita, mano Ele anda muito torto, velho Vamos ver aqui, ó Ó, eu jogo pra cá Ele vai tortão Não é igual no jogo No jogo normal Que a gente usa essa bolinha Tá ligado? Eu não pego moeda nenhuma Beleza, beleza 81 moedas Esse cara tá com 165 moedas Sei lá, velho Sei lá Não sei o que dizer Esse modo não, velho Ai, meu Deus Que agudinho Esse modo, velho Alô, Fortnite E você? Qual que é o modo criativo Vocês gostam, galera? Comentem aí nos comentários Qual que é o modo Criativo que você gosta Tem algum modo Criativo mais legal Que esse aqui Algum mapa? Comentem aí embaixo Que vai que a gente traz Aqui pro canal Porque esse aqui Tá bem cabulosinho, hein Fortnite Sei lá, velho O cara parece que tá Deslizando no sabão Tá ligado? Sei lá, sei lá, sei lá Sei lá Ah, tem um kill também Dá pra matar os inimiguinhas? Dá pra matar eles? Deixa eu ver se dá Fiz ele dançar Beleza Fiz ele dançar Fiz ele dançar Mas matar Não mate ninguém não, hein Cabuloso, cabuloso Só o que eu posso falar Cabuloso, galera Vou voltar aqui atrás Vou pegar as moedas Que tão aqui Vou pegar as moedas Que tão aqui Ó A bolinha não funciona Seu pulo, ó Ah, agora funcionou Agora você resolveu funcionar Beleza Aí, ó Agora funcionou um pouquinho melhor Ah, agora Agora embalou Embalou Agora embalou Vai marginal Vai marginal Vai, vai Vai pegar as moedinhas Boa Ó Pula Beleza O cara ganhou Mano, sinceramente, velho Bem estranho Esse modo, velho Eu fiquei, sei lá Quase em último, mano Vocês já jogaram? Já curtiram? Ainda não? O que vocês acharam Olhando assim? Vocês acham da hora Esse modo? Comenta aí embaixo, mano Sei lá, velho Totalização Esperava um modo mais legal Ou melhor otimizado Ele parece que tá travando Não sei Sei lá, mano Estranho Tá ligado? Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E comenta o que você achou Desse jogo aí Não esquece de comentar Embaixo também Quais são os modos Que você mais gosta do criativo Porque esse é tipo O modo criativo, né? Eu, sinceramente, achei Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos É nóis Fiquem com Deus E valeu Não esquece de apoiar Apoia na loja, hein? Mais não E compartilha esse vídeo com o amigo Que ajuda demais É nóis Fiquem com Deus Tchau, fui